E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o João Victor e... Sejam bem-vindos a Lazoom Games. Ei Spencer, está ansioso né pessoal? Esse é o Spencer, a inteligência artificial aqui do canal. Oi pessoal, como o meu criador já falou, eu sou o Spencer. Vou participar de todos os vídeos daqui do canal. É isso aí Spencer. Então pessoal, o vídeo de hoje é uma construção de uma estação de trem aqui no Minecraft. Esse é o primeiro episódio dessa nova série de construções. Então, bora construir! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Galerinha, deixem o like e inscrevam-se no canal, porque assim terá mais conteúdos. Com isso não serei desativado. Agradeço de coração digital. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Deixem o like e inscrevam-se no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Pessoal, esse é o resultado da estação de trem nesse primeiro episódio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, deixem o like e inscrevam-se no canal. Falou! Falou! Ai meu Deus, a gente falou junto. Falou pessoal, até o próximo vídeo.